Eu queria só renovar uma pergunta ao depoente, rapidamente, é só uma perguntinha, Contarato. O Brasil não pode parar, só para avivar a minha memória, o Brasil não pode parar. O que é que o senhor respondeu quando perguntado, inclusive, por mim? Respondi ao colega senador, aqui agora, senador, que foi uma campanha que estava em fase de teste... Perdão, perdão. Uma campanha que estava em fase de teste, que quando apresentada ao ministro titular da pasta, ainda em fase de teste, ele disparou por engano num grupo de zapis. Agora eu lembrei do caso quando houve o comentário lateral. A campanha de fato... Nenhum órgão do governo formal de comunicação veiculou a campanha? Não, a campanha não teve autorização minha para veiculação, a campanha não foi veiculada. A pergunta não foi essa. Algum órgão oficial do governo veiculou? Ou ela vazou apenas para um site, como o senhor afirmou? É uma pergunta objetiva. Ao levar ao ministro Ramos esta campanha, pelo que eu ouvi aqui do colega, pelo que eu entendi, ele disparou para o grupo de ministros e de lá eu não sei mais o que aconteceu. De fato, não houve autorização para veiculação de nada. Vossa senhoria, com todo respeito, mais uma vez, mente. Porque está aqui uma postagem na SECOM, oficial da campanha Brasil Não Pode Parar. E está aqui também no site Governo do Brasil, também a postagem oficial. Não, o que... Não, perdão. Não quero que... Vossa Excelência, mais uma vez, mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua a mentir. Continua a mentir. É evidente que essa decisão vai ser uma decisão do presidente desta comissão. Mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e, em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente. Mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de vossa senhoria. Ele pode decidir diferente. Mas eu vou pedir, porque o espetáculo de mentira que nós vimos hoje aqui é algo que não vai se repetir e não pode servir de precedente. Não pode servir de precedente. Obrigado. Obrigado.